Muito sinceramente foi a parte dos álbuns e dos singles e ter airplay nas rádios e mesmo mais vezes sincronizações com a televisão, o video sequence consegui chegar a um público se calhar o mais específico, devido também aos vídeos virais e ao trabalho que fiz com o pessoal do Brunalejo. Eu depois entrei num dos programas do Brunalejo com o Renato Alexandre e foi super engraçado porque acho que falta esse lado de comigo dentro da música, principalmente dentro dos DJ's e com o video scratch, num momento a música ir abaixo e temos o Brunalejo que é uma figura icónica a mandar vir comigo e dizer aí o que é que estás a fazer, para lá com esse, não extraques os giradiscos ao teu pai. Com isso as pessoas ficaram ok, isto é bem mal que nunca foi feito antes.